Fala comigo tropa, sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Dates, se você não me conhece, meu nome é Cris e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 11 de abril de 2023, a nossa terça-feira de quartas de final de Champions League Só que antes de você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força pra gente continuar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora para os jogos Bom tropa, terça-feira amanhã, a gente tem poucos jogos, mas são jogos interessantes da Champions, como eu falei, e jogos da Copa do Brasil Ontem foi um dia maravilhoso pra gente, conseguimos cravar quase tudo, os jogos dos clássicos ali, o gosto foi bem tranquilo Parabéns aí ao Galo, já tinha confirmado a vitória fora de casa e ontem só sacramentou em casa A gente teve um massacre do Fluminense, chocolate do Diniz em cima do VP, um baile Vamos ver o que vai acontecer com o Flamengo, eu particularmente como vascaíno, acho que o Vitor Pereira tem muito a mostrar ainda O trabalho dele tá só no começo, mas como apostador, cara, é complicado, eu gosto de ter time dominante, assim como o Flamengo Quando o Flamengo tá bem treinado, é um time bom de apostar, mas aí fica a critério da diretoria Palmeiras já esperava, também jogou tranquilo contra o Agua Santa em casa, o Palmeiras é muito forte no Allianz Beleza, só antes da gente começar, só lembrar pra vocês o que? Que a gente tá com o Mundo Bet Tips Free Um grupo lá que já tá bastante quente aí durante a semana, a gente tá alimentando bastante de diversas modalidades Tamo com um resultado bem legal E se você quiser participar do Mundo Bet Tips Free, como é uma parceria minha com a Mr. Jack Bet Tem que criar uma conta no meu link, tá? E fazer um depósito de pelo menos R$50 A partir do momento que você cria a conta no link e deposita esses R$50, é só mandar o comprovante Pro nosso suporte lá no Telegram Vou deixar o link aqui, tá? No comentário fixado aí na descrição O link tanto pra você criar a conta, como o link depois que você vai mandar no suporte E aí eles vão te direcionar pro grupo lá no Telegram do Mundo Bet Tips Free Beleza? Lembrando que quem entrar até sábado, tá? Vai estar concorrendo a um iPhone 13 10 picks de R$100 e 10 picks de R$50 Então aproveita, né? Além de você receber, as chips também vai estar concorrendo a um iPhone 13 Então é isso, vamos começar, vambora, hein? Vambora! 4 horas da tarde são os dois jogos da Champions Manchester City contra Bayern de Munique É um jogo que gera mais expectativa, né? Dentro dos outros jogos Porque a gente tem um grande ataque do City contra o grande ataque do Brabo de Munique O Bayern que trocou o técnico recentemente O Manchester City já tá há muito tempo com o Guardiola Mas o Manchester City tá com o Haaland Que já cravou dois, fervou de bicicleta Vem motivado pra esse jogo E vamos lá, primeiro falar de favoritismo Pra mim aqui tem um favoritismo claro Manchester City é um time melhor Tecnicamente e coletivamente Muito também por conta do Bayern Tá diferente essa temporada Tá sem o Lewandowski Querendo ou não, causa um impacto muito grande Tá com a troca recente do treinador Tá? É um time muito bom Eu só tô fazendo uma comparação entre os dois Tá vendo? Não tô falando que o Bayern de Munique é ruim Nada disso, pelo amor de Deus Só tô falando que hoje Se você comparar o Manchester City com o Bayern de Munique O Manchester City é um time superior Beleza? A gente tem um ponto O segundo ponto é que Mesmo sendo superior Contra grandes times Tudo pode acontecer Tá bem? Tem um segundo ponto E pra mim Qual seria a melhor entrada desse jogo? Gols Tá? O Manchester City vai querer fazer esse resultado em casa Ele sabe que é difícil jogar lá na Alemanha Da mesma forma também Eu tenho o Bayern de Munique Que não tem tendência de ficar na defesa É um time que gosta da posse de bola Assim como o Manchester City É um time que não vai ficar recuado Não fez isso contra o PSG Jogou muito bem, inclusive, lá na França Então é um jogo aqui que eu vou falar pra vocês Que tem tudo pra ser aberto Dito isso O que é que eu gosto? No bilhete Tá? Pra fazer um bilhete Um bilhetinho safe Dois gols na partida Independente de quem seja Dois gols aqui pra gente Tá? Show de bola O Manchester City teve mais de dois gols e meio Nas últimas quatro O Bravo de Munique Mais de um e meio em oito Dos últimos dez Beleza? Dois e meio é interessante? É interessante pra quem é mais ousado Da mesma forma que pra mim Esse ambas marcam também vem Muito, muito quente Gosto desse ambas marcam também No bilhete Só um e meio Mas dois e meio ambas marcam Também chega legal Favorito Se eu fosse colocar meu dinheiro Cris, bota o dinheiro no favorito Pra mim, vitória do Manchester City Em casa Eu tô fechado com os citizens Beleza? Mas, seriamente É um jogo que eu gosto mais do mercado de gols Principalmente se ele já começar bastante a movimentar Também às quatro horas Eu tenho o Benfica contra a Inter Aqui, pra mim Eu já tenho um favoritismo muito, muito grande Pela temporada que faz o Benfica Embora o Inter Tenha dado uns sinais aí Mas, é diferente Cara, o Inter não vem num bom momento Principalmente por conta do seu ataque Conversei com vocês O Lukaku muito mal O Dzeko muito mal O Lautaro muito mal Não é à toa que se você pegar o Inter Dos últimos Um, dois, três, quatro, cinco O Inter não vem A Inter, né Não vence seis jogos Cara, seis jogos A Inter não vence E é assim, ó É contra a Salernitana É contra a Fiorentina É contra a Espésia Tá ligado? Tem jogo aqui contra a Juventus? Tem Tem dois jogos contra a Juventus, inclusive Tem jogo contra o Porto? Tem Mas eu tô falando de Espésia Tá ligado? É isso que eu tô falando É desses times que a Inter não tá ganhando A Inter não ganhou do Salernitana Então assim Na balança Pra mim Favorito Benfica Gosto desse empate anulado Benfica Gosto desse dupla chance Pro Benfica Pelo momento que o Benfica Tá vivendo Você pegar na Champions League O Benfica jogou de igual pra igual Contra o PSG também Fez uma grande Oitava de final E pra mim Chega com moral De favorito Pra essa partida aqui Mercado de gols É interessante Pelo lado do Benfica Não pelo lado da Inter de Milão Se pegar os dois jogos Contra o Porto Jogos de poucos gols Então assim A Inter tem sido Um time under Nesses últimos jogos Menos de 3 gols e meio Nas últimas 9 Então nesse jogo Especificamente Eu entro a favor Do Benfica Com o empate Até porque o empate Pra Inter lá em Portugal Não é ruim Ela poder decidir Em casa Lá no Giuseppe Meaza Beleza Nesse jogo Eu tô fechado com o Benfica Pode sair dois gols Pelo estilo de jogo Do Benfica Pelo estilo de jogo Do Benfica É bem provável Que saia dois gols Mas aqui Diferente do outro jogo Eu prefiro entrar No favoritismo Do que em gols Vamos pra Copa do Brasil 4 e meia Eu tenho esse Volta Redonda Contra a Bahia Lembrando que agora A fase da Copa do Brasil São dois jogos Volta Redonda Fez um grande campeonato Carioca Jogando dentro de casa Tô aqui inclusive Ganhou do Fluminense Que é o atual campeão Então eu tô fora Vou falar pra você Vou falar pra você Que o valor Desse jogo aqui Tá no Volta Redonda Tá no Volta Redonda Mas O Volta Redonda Perdeu ali Seu principal jogador O artilheiro Que foi pro Fluminense Então é um jogo Que eu vou ficar de fora Eu também não confio No Bahia A ponto desse Bahia Fora de casa Tá bom Se fosse dentro de casa Aí é outra história Mas fora de casa Pelo que o Volta Redonda Joga naquele Campinho chato Dele de jogar Eu tô fora desse jogo aqui Mas o valor pra mim Tá no Volta Redonda Sete horas da noite Botafogo de Ribeirão Preto E Santos Pra mim o valor Tá no Botafogo De Ribeirão Preto Beleza Ah mas o Santos Muito mal essa temporada Ganhou desse time Horroroso do Blooming Que é o vice-lanterna Lá do Pô nem lembro agora Qual o campeonato Desse time aí O time não ganha Oito jogos O Santos só ganhou Porque teve Arrumar uma expulsão Lá do goleiro Que pra mim foi injusto Mesmo assim O Santos foi ganhar Lá no final do jogo Lá um gol de cabeça De escanteio De bola parada Então assim Não vejo o Santos Fora de casa Com essa moral toda Aqui pra gente Colocar nosso dinheiro É favorito a vencer? É favorito O Santos tem um time Melhor que o Botafogo Assim como tinha um time Melhor que o Blooming Mas Pra colocar meu dinheiro Do Santos fora de casa Eu não coloco E não recomendo Mesmo sendo favorito Tá muito difícil Ver esse time do Santos Criando jogada Né Isso que é o Pra mim o que pega Se o time pelo menos Tá tentando criar Não tá numa fase boa Mas as coisas estão fluindo Ali as jogadas Só a bola não tá entrando Tá ligado? Beleza Mas nesse caso aqui do Santos Não pô O time não cria Tem desfalques ainda Né O Solteudo tá fora O Mendonça tá fora também Então pô Eu tô fora Junto com os caras Mas é favorito Beleza? É favorito Troca Eu sei que é favorito Mas uma coisa é tu acreditar Que o time vai vencer ali Que é favorito Não vai perder Outra coisa é você colocar o seu dinheiro Oito horas da noite Internacional contra a CSA Aqui pra mim O Inter favorito Gosta dessa cotação? Não Mas se você quiser fazer uma dupla com o Inter Provavelmente vai vencer Ainda mais que o Inter joga em casa O Inter sabe que é melhor garantir Esse jogo em casa Do que deixar Pra jogar Tá ligado? O CSA de Alagoas Lá em Alagoas Lá em Maceió E na época ali Misturado com o Libertadores Enfim Eu prefiro Aqui Uma vitória boa do Inter O Inter que folgou no final de semana Por não estar na final Tá com o time descansado Joga terça-feira Depois só vai jogar Final de semana No Brasileiro Então o jogo Pro Inter Dá resposta pra torcida Por essa eliminação precoce Engatar Ou engatilhar Essa Essa classificação Já na primeira partida Então tô fechado com o Colorado 9h30 da noite São Paulo e Ituano São Paulo empate anula Tá? Apenas Aqui Diferente do Santos Eu tenho Eu tenho o São Paulo Jogando em casa O São Paulo é um time melhor que o Santos O Ituano Que mandou muito bem No Paulista Foi o Ituano Que eliminou o São Paulo O Ituano eliminou o Corinthians Agora me deu um branco Não O São Paulo foi eliminado Pelo Água Santos Eliminou o São Paulo E o Bragantino É isso Agora tô lembrando Apesar do Ituano Ter feito um bom Paulista Mas aqui é na casa do São Paulo Pra mim o São Paulo Não perde pro Ituano No máximo Empata Também não vejo o Ituano Se expondo nesse jogo Vai tentar o jogo Jogo da volta Na minha opinião E aqui jogar com o São Paulo Com o empate É muito tranquilo Ao meu ver Também um time que descansou Não jogou esse final de semana Só tinha jogado antes Pela Pela Sul-Americana A minha São Paulo A minha São Paulo aqui Fez uma grande partida Melhor Qual é o problema disso Que o Águia de Marabá Vem pra segurar Vem pra segurar esse 0x0 De qualquer jeito Então a gente pode ter um Fortaleza Tendo dificuldade nesse primeiro tempo De furar a defesa E a gente tem um 0x0 ali Então o que eu aconselho a vocês Se não tiver confiança no primeiro tempo Até por ser mais arriscado Coloca ali um Acompanha o jogo Ou bota o aplicativo ali De repente termina o primeiro tempo empatado Aí o Fortaleza vem pro segundo tempo Com uma cotação maior Aqui muito provavelmente O Fortaleza vai vencer Se a gente pegar pelo menos Uma cotação de 1x20 Pra fechar o bilhete É muito difícil o Fortaleza Não ganhar do Águia de Marabá Pode ser até eliminado No segundo jogo Não sei Mas no primeiro jogo Deve ganhar sim E aqui é jogo pro Fortaleza Vencer Beleza? No primeiro tempo Eu já acredito que consiga Mas é aquilo Se não tiver muita confiança Vixe pro segundo Também é um jogo Que deve ser muito bom Pra cantos Do Fortaleza Porque o O Águia de Marabá Deve tentar fechar ali Montar o ferrolho E o Fortaleza ali Tentando Ficar em cima ali O tempo todo Muito provavelmente A gente tem mais chance De escanteio A não ser que o Fortaleza Já comece acertando o gol Tá ligado? Aí complica os escanteios Mas acho que não Acho que esse escanteio No primeiro tempo Aqui tá bem servido Mais de um Mais de dois Talvez até mais de três Mas eu ficaria até No mais de dois escanteios Pro Fortaleza No primeiro tempo Pode ser legal também Quando a gente joga A gente tem um time Que vai enfrentar Um outro Que provavelmente Vai se propor A ficar só na defesa O escanteio sempre Vem muito quente Então é isso Fechamos nossos jogos Que seja uma terça Muito boa pra gente Que já encaminhe bastante A nossa semana Que hoje já seja bom também A quarta vai ser Meu aniversário Então eu quero ter Uma semana boa Já é? Então é isso Quanto com a presença De vocês amanhã Lembrando da questão Do grupo Free Quem tiver interesse Como o grupo Free Foi criado Em parceria Com a Mr. Jack Bet Tem que ter essa condição Pra estar entrando E lembrando que Esses 50 reais É de vocês Esse dinheiro que você deposita Você usa da forma Que você quiser Inclusive Se você apostar 50 Você colocou 50 Quando fechar ali Até 50 reais De aposta Você pode sacar E se você quiser Ir pra outra casa Não tem problema nenhum Tá bom? Quanto com a presença De vocês amanhã Tamo junto Junto da fé Pra cima Bom tropa Pra amanhã Uma triplinha pra gente Primeiro jogo São Paulo Empate anula Contra o Ituano Segundo jogo Marjo e meio Entre Manchester City E Bayern de Munique E pra fechar Dupla chance Entre Benfica E Inter de Milão Dupla chance Pro Benfica Em casa de vitória Empate A gente pega esse green Nossa tripla Deu total de 1,82 De odds Sempre bom pra dobrar O nosso investimento Próximo disso E tamo junto da fé Pra cima Marjo